Olá meus amores, querem conhecer uma casa de um milhão de dólares aqui em Orlando? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês E só pra comemorar estando de Ferrari Bom pessoal, chegamos aqui ó Essa é a casa de um milhão de dólares A gente vai entrar lá pra vocês conhecerem Ouvi dizer que vai rolar até um churrasco aqui Então fiquem até o final porque vocês vão ser convidados A gente vai encontrar aqui dois amigos que vocês já conhecem Pra falar um pouquinho mais sobre essa mansão Estão preparados pra entrar? Então se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva agora e já curte aí o vídeo, tá bom? Vamos lá Gente, olha isso, que maravilhoso Olha o tamanho dessa mansão, gente Olha isso É muito grande Eu não saberia o que fazer com tanto espaço Olha, são várias salas Olha só Todo esse corrimão de vidro Olha que bonito Bom, vamos subir primeiro e depois eu mostro a cozinha pra vocês Muito chique E gigante esse lugar Vamos lá, tá meio perdida Não conheço aqui, ó Aqui é aquela sala que os artigos sempre falam que você pode fazer pra integrar os espaços aqui em cima Então pode ser uma sala de vídeo Uma sala de jogos Pode fazer o que você quiser, ó Você tem todo esse espaço Vocês estão gostando, gente? Se vocês gostaram Já dá uma curtida aqui Comentem Aqui ficou ar-condicionado, ó Sempre que você vê uma portinha assim fechada Que ninguém abre É o ar-condicionado ou é o aquecimento da casa E aqui é um ar-condicionado central, né Todas as casas, na verdade, na sólida são assim Vamos ver Ai, gente Olha Pra você ter um cinema Meu Deus Olha o tamanho disso Ai, meu Deus Eu quero ir pra casa Gente, é um milhão de dólares E ó A parte boa é que o brasileiro pode financiar Então Talvez não seja muito impossível pra algumas pessoas Mas olha só Incrível Vamos terminar de ver essa casa E depois encontrar os meninos Aqui é mais um quarto Olha lá A gente chega e já tem Também nesse closet Esse guarda-roupa, né Ó Já com as Com os gaveteiros Ai, eu adoro gaveteiros assim Lindo Fica super Super bonito, né E aqui, gente Olha isso daqui Além desse quarto Isso é super espaçoso Eu vou mostrar a janela aí pra vocês Tem um banheiro aqui também, olha 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 que bacana E olha Essa vista Dá pra ver? Não, melhor que essa vista Agora olha Eu passei olhando a cama Tem uma varanda aqui Gente, tem uma varanda enorme Olha que legal Olha quanto espaço E olha a vista dessa varanda E olha a vista dessa varanda, gente Nossa, que paz esse lugar Olha que demais, gente Maravilhoso É muito espaço Muito espaço E ó E aí o quarto tem essa varanda Gente, olha Eu esqueci de mostrar ali, ó O cineminha onde a gente entrou A gente subiu por essa escada aqui E agora a gente vai descer por essa daqui, ó Aqui ainda tem um quarto, ó Tem mais um banheiro Que atende o loft, né Então o pessoal que tá aqui Utiliza esse banheiro aqui E aí tem mais um quarto Olha só Olha que bonito esse painel Imitando madeira Maravilhoso E aqui o closet Então vamos descer agora O que que tem aqui embaixo Vamos descer aqui E agora nós vamos conhecer O coração da casa Gente, olha essa cozinha Que linda E olha só, gente O armário todo branco já Que é bem moderno Com tudo aqui, ó Tudo em inox Tá vendo? Geladeira Já tem alguns eletrodomésticos Super bonitinhos também Que combinam Gente, olha essa ilha Olha aqui o gavete Olha como tem espaço É muito grande E aqui dá pra sala Tá vendo? Pra sala de jantar Olha que legal Olha, gente E esse acabamento Que eu tô falando pra vocês Que não é comum Você ver nas casas americanas, ó Essa casa tem muito detalhe Muito detalhe Olha esse piso Que bonito Aqui a gente tem mais um banheiro Olha que coisa linda Com acabamentos muito bons E mais um quarto Maravilhoso, gente Olha quanta iluminação natural Olha só a vista dessa janela Maravilhosa, né? Gente, aqui também é muito comum Ter esse quarto no andar de baixo Que é ideal pra pessoas assim Que não podem ficar subindo Descendo escada Ou idosos, né? Olha só Mas essa daqui É a Mega Master Gente, olha Peraí que eu já vou mostrar pra vocês Vou ver Gente, essa é a Mega Master Olha esse banheiro Meu Deus do céu Olha quanto espelho Olha o tamanho, ó Tem duas cubas Tá vendo? Um pro marido Outro pra esposa Olha, já vem com todos os armários Embaixo Olha que bonito E olha, gente Eu amo banheira Olha essa banheira Que maravilhosa Que grande que ela é Olha Essa banheira isolada Assim, olha Que bonito E aí aqui também tem o chuveiro E olha que legal esse chuveiro, gente Ele Tá vendo? Esse chuveiro Ele imita A água da chuva Então é pra você vir aqui Descansar Porque, cara Um tempão do chuveiro Ele é Como que fala? Ai, fugiu o nome Bom, enfim Ele é um chuveiro pra você descansar É um chuveiro Terapêutico A água da chuva Por isso ele é tão alto Ali, olha Muito bom, né? E aqui Gente, olha É um pequeno Enorme closet Olha isso É muito grande Agora sim Eu falei lá em cima Errado Agora sim Esse todinho Dá pra mulherada Aproveitar, gente Que aqui nos Estados Unidos Tudo é barato Tudo tem promoção Tem Black Friday Então dá pra comprar Um monte de sapato Olha Um monte de bolsa Olha que lindo Olha só Muito grande, né? Vocês estão gostando dessa casa? Eu tô amando E agora vamos lá fora Encontrar meus amigos Pra eles falarem um pouquinho Do churrasco Que se você estiver em Orlando Você vai poder vir participar com a gente Comer um bom churrasco brasileiro E ainda conhecer todo mundo aqui Vamos ver Vamos lá fora aqui Ah, agora sim Encontrei vocês dois O que vocês estão afrontando aí, hein? Nós estamos trabalhando E ficar passeando, né? De Ferrari Nas casas milionárias Gente, eu tava perdida nessa casa Gigantesca Bonita pra caramba Muito linda E eu imaginei que vocês iam estar aqui Só por causa dessa vista Na área de lazer Na área de lazer E aí, Guilherme? Tudo bem? Trabalhando você também? Olha que orgulho Quando eu conheci eu fiquei youtuber Filma trabalhar Filma que isso é raro É raro? Filma que é raro Ah, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos tentando reativar Essa casa tem essa Summer Kitchen Que tem uma chopeira É uma chopeira? Deu certo, Guilherme Isso aí Ó, é uma chopeira Né? Você pode ter dois barris de chope Churrasqueira Fogãozinho O que que? Olha isso Isso tá tudo fechado Tem seis meses Mais ou menos Aham E agora essa casa Entrou à venda no mercado E é uma casa muito especial A gente quer fazer um open house aqui E nós vamos fazer aqui fora Então nós vamos fazer É, porque eu ouvi falar Que ia rolar um churrasco Eu tô toda Já convidei o pessoal Americano Churrasco americano Americano? Gente, deixa eu falar brasileiro Esquece Não vai ter pequeno Vai ter o que? Hambúrguer? Hambúrguer, milho e salsicha Hum Ah, eu adoro também Não, mas é legal Então a gente deve fazer agora No fim de semana que vem Né? Justamente pra apresentar essa casa Pro mercado todo Se você estiver aqui perto Vem conhecer É uma rara oportunidade De comprar uma casa Assim, de condomínio Toda modernizada Do jeito que o brasileiro gosta É Ricardo, eu vou confessar Que foi muito difícil Apresentar a casa sem você É Eu super tentei, né gente? Mas assim O que que você tem pra Porque ela tá tão maravilhosa O qualquer Eu achei o maior diferencial dela O acabamento É isso mesmo? É isso aí Esse é um caso raríssimo O pessoal que vem ver casa em Orlando Sabe As casas aqui Elas tem acabamento mais clássico Né? Isso quer dizer Mais arco Mais dourado E tal Esse proprietário Ele fez uma coisa incrível Ele tem muito bom gosto Ele comprou a casa Pegou a chave Antes de entrar na casa Gastou 300 mil dólares De reforma Gente A gente querendo comprar Uma casa de 300 mil dólares O que que é? Que susto Ai Anderson Tudo bem? Aqui é o papel Eu filmando assim Ai Gente, 300 mil dólares Por isso que ela tá impecável O que que é aquela A adega? A adega Mas eu gostei muito da Da escada Tudo com os vidros Incrível Você vê Esse é um acabamento Que você não compra De construtora Que é corrimão de inox Com vidro temperado Esse piso de madeira Na casa inteira Que ele fez Esses apliques de parede Né? Painel 3D Os closets planejados Né? Você viu que a casa Não tem arcos por dentro Ele tirou todos os arcos E fez retos Né? Então ela ficou muito brasileira É isso que eu ia falar O dono é brasileiro É Falei pra vocês Eu falei Gente, só pode ser Porque a gente tem até tanque Lá pra lavar roupa Então ele fez tudo Que o brasileiro gosta Aumentou o número de suítes Né? A casa tinha só 3 suítes Ele fez 4 E aqui fora Essa summer kit É incrível Tá vendo? Então a gente tem a chopeira Pra chope Né? Dois tipos de chope Normalmente claro e escuro É... Uma churrasqueira de primeira Assim com pedra de argila Que acaba dando Um churrasco muito parecido Com o nosso de carvão Né? Lugar bacana Daqui uns 10 dias Casa aberta Pra open house Churrasco aqui O Gui É... Pilotando a salsicha E Anderson O nosso youtuber Pelotense No churrasco Alô Anderson E você ouve isso E me fala uma coisa Como é que o pessoal Pode vir pra vir conhecer Participar do churrasco Conhecer a gente Como que a gente faz? A ideia No Brasil não tem muito isso Pessoal Open house É o dia que a gente Abre a casa Pra visitas Né? Então todo mundo Já se programa De vir conhecer Então todos os nossos Corretores aqui Com informações Da casa Com churrasco Um choppinho Pra gente beber Já conversamos Sobre financiamento Né? Se dá pra dar um desconto Na casa O que fazer Olha Eu tenho certeza Vem conhecer a casa Você vai se apaixonar Vai comer a salsicha Do Gui O churrasco Do Anderson De Pelotas Né? E bater um papo legal Comigo Exatamente Gente, ó Se você vai estar aqui Em Orlando Tem interesse Em conhecer essa casa Me manda mensagem Aqui Que eu passo pra vocês Direitinho A data O horário Tudo certo E se você quer saber Mais sobre essa casa O Ricardo fez um vídeo Explicando Muito melhor do que eu E aí eu vou deixar aqui O link Pra vocês poderem clicar E conhecer melhor Essa casa Ricardo, vem cá rapidinho Que a gente tava lá em cima Vendo essa área Foi a que eu mais gostei da capra Detalhe É o maior lote Do condomínio 8 mil metros quadrados De terreno Meu Deus É gigantesco 8 mil metros quadrados De terreno Pois Ricardo Essa parte aqui Eu posso construir Piscina O que eu quiser Piscina Isso Áreas de lazer Você pode confrotecer Nessa super quente É cacete Vem cá Gente, tudo é seu Ai meu Deus Que delícia Aqui embaixo É cedo Aqui também? Lá? Gente, olha ali Mais um pedaço Dentro do ar O que você pode fazer Uma roca de ar Igual essa Ah, ó É A gente Eu tava na dúvida Se aquela doca Fazia parte Aquela é do vizinho Então eu posso construir A minha doca aqui Pode construir E olha Esse condomínio é tão bacana Tão bacana Que tem casa de barco Aqui com ele Pontos Nossa É, gente É incrível Esse lugar é maravilhoso Eu amei essa casa Se você gostou Também já dá um like E corre aqui pro vídeo Pra vocês conhecerem ela Melhor Que o cara Não esquece Olha Vem o dia do Pay House Vem aqui Eu tenho certeza Que você vai comprar Porque Não existe casa Em Orlando Com esse preço Com esse acabamento Também, gente Beijo